A reportagem do Jornal Populacional vai falar com o prefeito Fred, prefeito Fred da cidade de Rialma. Ele vai falar das benfiturias que ao longo desse mandado dele já fez e também vai falar o que tem pela frente. Bom dia prefeito, tudo bem? Bom dia Dutu, Bala, bom dia queridos amigos do Jornal Populacional. Para nós é uma alegria podermos estar nessa manhã de sábado falando dos benefícios que nós pudemos trazer para o nosso querido município de Rialma. Um exemplo, né Dutu, nós estamos aqui na Avenida Pedro Felipe Rico, agora há pouco nós estávamos conversando. Uma avenida que tinha um problema crônico com relação às águas pluviais. Nós executamos galeria de água, nós executamos asfalto novo nesse pavimento para que a nossa comunidade pudesse ter qualidade de vida e melhoria na questão de saúde. Porque agora, Dutu, você mesmo, no Jornal Populacional, quantas denúncias você já veio até essa avenida para averiguar com relação a poços de água parada. Mas não é, né Dutu, só a Avenida Pedro Felipe Rico. Nós recuperamos e arrancamos e fizemos um pavimento novo na Avenida Bernardo Saião. Diversas ruas de asfalto novo no setor de Alma 2, setor Portal do Sol, setor Rosa Luísa Matias. Eu asfaltei todo o setor Mesquita que não tinha asfalto. Asfaltei uma parte da Rua do Café e vamos continuar, Dutu, asfaltando. Fizemos um asfalto com recurso próprio lá no Distrito Industrial. Nós reformamos, Dutu, e já está funcionando o posto de saúde do Castrenópolis. Nós estamos reformando com recursos próprios o Hospital Municipal, onde duas salas já estão prontas para receber um raio-x digital e um ultrassom com Doppler. Reformamos o posto de saúde, Dutu. Reformamos e adequamos, para mim, um motivo de grande orgulho e já está funcionando o CAPS do município de Rialma. Atendendo mais de 800 pessoas por mês, atendendo os nossos amigos e irmãos de Santo Isabel, Rianapos, para que a gente possa cuidar do preventivo das nossas famílias. O CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, para mim é o grande orgulho da nossa administração. Eu posso dizer, Dutu, que está sendo bancado com recursos próprios e atendendo, como eu disse agora há pouco, mais de 800 pessoas por mês. Certo, perfeito. E tudo isso foi apenas um ano e meio de administração? Apenas um ano e meio. Dutu, nós falamos, lá no começo da administração, queríamos prestar conta, dentro desse um ano e meio, do que a gente estaria fazendo. E hoje eu tenho orgulho de estar retomando as obras que estavam paralisadas nas praças, tanto a praça de baixo da ponte, quanto a praça do Rialma 2. Eu tenho orgulho de dizer que compramos, Dutu, o município de Rialma, uma usina de massa asfáltica com recursos próprios. Ela está lá na garagem sendo instalada. Nós temos aqui, Dutu, veículos van, picape-touro, veículos siena, ambulância, que está atendendo tanto o pessoal da fisioterapia, quanto o pessoal que vai para a Goiânia, no nosso município de Rialma. Então, Dutu, tudo isso que está acontecendo para nós é motivo de muito orgulho, porque nós estamos trabalhando e investindo cada centavo do nosso querido povo rialmense. Como se diz, é o dinheiro dos impostos sendo retornado para o povo de Rialma em forma de benefícios? É o dinheiro do povo, é exatamente isso, Dutu, sendo retornado, devolvido à nossa comunidade de Rialma através de obras. Nós implantamos esse sistema de drenagem superficial, de canaletas, Dutu, de sarjetas, para que a gente possa proteger o asfalto. Dutu, eu tenho certeza que cada dinheiro, cada real sendo investido é melhoria para o nosso povo. E esse é o nosso objetivo, é não trabalhar sem, antes, almejar aquilo que o povo quer, que é a melhoria. Prefeito, tem também um aumento do índice de ICMS. Fala para a gente também. Verdade, Dutu, mais uma vitória do nosso querido povo de Rialma. E com muito orgulho, nós teremos a partir do ano que vem um aumento da nossa arrecadação através do índice que vai aumentar. Isso quer dizer que o ICMS nosso irá aumentar porque as empresas, a comunidade está acreditando no município de Rialma, está vindo para o nosso município, está investindo no nosso município, está pagando os impostos, isso automaticamente é revertido para o município. Então, isso para nós é motivo de orgulho, que quase 10% do valor do ICMS para o ano que vem, nós teremos de aumento. Oficialmente, nós estamos aguardando esse índice, já temos um extraoficial. Em breve, o Jornal Populacional irá divulgar mais essa vitória, que é a vitória do povo de Almeida. Prefeito, tem também uma fábrica que será também montada na cidade de Rialma, que é a fábrica da Real Limpeza. Eles vão montar uma estrutura lá, acho que mais ou menos de um milhão de reais. Isso vai gerar também empregos para o povo de Almeida. O importante, nós teremos, recebendo logo em breve, a Real Limpeza, o nosso grande amigo Leandro, que irá investir no nosso município. Nós já estamos providenciando um terreno, mandaremos para a Câmara de Vereadores, quero agradecer toda a Câmara de Vereadores de Almeida, para que seja aprovada a doação desse terreno. E não só ele, mas teremos várias outras surpresas de empresas que estão vindo para o município de Almeida, porque acreditam na nossa logística, acreditam na nossa administração e sabem da mão de obra que existe no nosso município de Almeida, que é extremamente qualificada. Inclusive a Real Limpeza, a empresa vai fabricar muitos produtos de limpeza, que vai vender para o estado de Goiás, Tocantins e brevemente para todo o Brasil. Isso é muito importante e nós, aqui de Real, iremos fazer parte dessa mudança e desse crescimento na história da Real Limpeza. Para nós é muito importante isso. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado e depois quero convidar a comunidade, nós estamos fazendo uma galeria de água pluvial ali próximo ao Corpo da Cerâmica, uma obra importantíssima para toda a comunidade do setor Realma 2, do setor Santa Terezinha, onde nós iremos captar e acabar com aquele problema que nós temos há vários anos. Deus abençoe você e muito obrigado. Ok.